LFS Ministração Versículo Diário, 14 de outubro de 2024, 2ª Tessalonicenses capítulo 3, verso 5 E o Senhor dirija os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Daine a santa paciência, eis o resumo do perículo diário de hoje. É agora, com nossas limitações mortais, que o Pai nos pede para amar quando amar é mais difícil, para servir quando servir é inconveniente, para perdoar quando perdoar é um esforço da alma. Como? Como faremos isso? Buscamos sinceramente a ajuda do Pai Celestial, em nome de seu filho, e fazemos as coisas do jeito dele, em vez de afirmar orgulhosamente nossa própria vontade. Sister Neil F. Mariotti Curta, comente, compartilhe!